Com apenas um ano de lançado, o SUV Tiggo 8 ajudou a colocar a Carroa Cherry como a décima montadora do país. Vamos conferir? Lançado há um ano, o SUV Tiggo 8 se tornou um dos veículos mais vendidos do país e ajudou a colocar a Carroa Cherry como a décima montadora no ranking das fabricantes de veículos nacionais. No resultado, de janeiro a julho de 2021, o utilitário esportivo atingiu a 15ª posição no ranking dos SUVs nacionais. Em julho, foram 907 emplacamentos que fizeram do modelo o segundo carro mais vendido dentro do portfólio da Carroa Cherry. O Tiggo 8 também tem se destacado positivamente dentro do segmento de utilitários com capacidade para até 7 passageiros, tendo superado inúmeras vezes concorrentes de marcas bastante tradicionais no mercado nacional. Desde agosto de 2020, quando foi lançado, o modelo bateu recordes de vendas, conquistou diversos prêmios, passando de 7 mil unidades produzidas em menos de um ano. Considerado o maior salto tecnológico e de design dentro do portfólio da Carroa Cherry, o Tiggo 8 marca um novo momento na história da montadora. Comemorando três anos na China, o Tiggo 8 já acumulou 250 mil unidades vendidas globalmente. Atualmente, além da China e do Brasil, o modelo é comercializado no Egito, Rússia e Arábia Saudita, sendo considerado um veículo global. No mercado internacional, o Tiggo 8 também acumula prêmios. No ano passado, o Tiggo 8 foi reconhecido como um dos 10 melhores motores da China, graças à tecnologia do powertrain 1.6 TGDI. O SUV da Carroa Cherry conta com motor 1.6 turbo GDI e câmbio de 7 velocidades. O modelo possui porta-malas configurável em até 1.900 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento. Avaliado pelo CNCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, no final de 2019, o Tiggo 8 recebeu a certificação máxima de 5 estrelas, com resultados considerados exemplares em quesitos como proteção de cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas dos ocupantes. Avaliado pelo CNCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, órgão equivalente ao latim NCAP. Avaliado pelo CNCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, órgão equivalente ao latim NCAP.